Amores, tudo bom com vocês? Bom galera, no vídeo de hoje eu vim fazer comprinhas que eu fiz de make Espero muito que vocês gostem Então não esquece de deixar o like e se inscrever aqui embaixo no canal pra nossa família crescer cada vez mais galera E são bem pouquinhas as coisas e eu quis mais fazer esse vídeo pra testar duas máscaras Então espero muito que vocês gostem Então chega de enrolação e bora logo para o vídeo Gente, eu fiz umas duas no cabelo Então aproveitei Mas depois eu vou ter que tirar porque é nem a gente, eu vou cortar o cabelo Olha, não sei se tá dando pra vocês verem Mas beleza, aparece mais um só Olha essa parte minha que eu não tô caixando Bom, vou começar mostrando esse lip tint aqui que eu comprei e eu vou testar agora com vocês, tá? Eu já usei, tá? Esse daqui dá feio Eu gostei até, gente Mas eu vou testar aqui, vou mostrar isso pra vocês verem Vocês me deram a minha cara e me deram o meu cabelo porque gente, esse vídeo eu tô fazendo na correria porque eu tô sem tempo Eu tô com a minha espirma assim em casa, né? Eu tenho que fazer sala pra elas e tal, né, gente? Então Vocês me desculpem Pela qualidade e tal A minha cara é de bunda sem maquiagem, tá? Mas tudo bem Mano, meu dente deve ficar todo Muito bom esse lip tint, cara Nossa, dá pra deixar a cor? Ou se eu quiser Não, ficou muito vermelhinho Ele só não dá pra usar aqui no rosto porque conforme você passa o pincel assim ele fica com a marca do pincel Então não dá pra fazer essa parte, tá? Mas é esse lip tint que eu tô usando no momento que eu quero testar vários, tá? Bom, comprei esse iluminador aqui da Nanda Fashion Make Cube Só meio que baratinha, tá? Vou testar aqui pra vocês verem também, tá? Vou testar na minha mão, tá, gente? Aqui em cima, ó Ó Aqui dá pra perceber que ele é bem Agora eu vou espalhar ainda Ó Eu gostei Porque eu não queria um tão forte Então esses Dá muito bom Bom, eu comprei esse rímel faz pouco tempo Tá, ó Aí ele é aqui, ó Aí ele sai pouco Aí se você fecha Ele abre embaixo E sai mais Olha onde está dando a visura Mais Sim Aí tirou o excesso Muito bom Se a gente vai ver no meu braço preto aqui Vem no olhem, tá? Bom Comprei dois primes da Ruby Rose Pra usar, né? É importante fazer umas comprinhas de make Então eu fiz essa comprinha aqui pra vocês Tá? Ó Ele é assim É de olhos, tá? Pra palpada Ó Ele é tipo batom Aí ele é transparente Aí eu comprei um reserva Porque tava na promoção Aí eu comprei outro, ó É branquinho, basquinho Porque agora eu acho que eu vou começar a fazer videozinho com o Insta Então eu preciso de makes, pincel Então, né? Vira isso aqui Comprei esse delineador Há pouco tempo também Ó Ele é bem fininho Vou passar aqui Em cima do delineador mesmo Tá bom? Gente, esse iluminador Pô Esse negócio é muito bom Esse Delineador Então eu vou usar bastante Ui Tô aprendendo ainda a usar o iluminador Mas a gente aprende aí, né gente? Comprei esse glitter para olhos Quero comprar outras coisas também, né? Pra passar na make É bem pequenininho, sabe? Comprei Essa lupa hoje Porque era pra fazer um cinema, né gente? Que eu vi Mas não, não sei Então ela vai ficar aqui guardada Gente Essa mané Meu olho ficou muito grande Isso aqui, velho Mas olha Dá pra ver da hora Mas tipo assim, ó Eu olhando assim Não dá Não sei Deve ser Mas tudo bem Tá aqui guardadinha, né? Não deu pra fazer o cinema Mas beleza Eu comprei essa Blue Blender Eu acho que é assim que fala, né? Tá suja Porque eu já usei Porque eu sou muito ansiosa Não sei sim Que da hora é suja Olha, ela é azulzinha assim, ó Bem fumacinha Eu não vou mostrar a parte suja, tá? Bem assim Tá, eu vou mostrar assim E ela é assim E eu já usei Pra passar Gente, isso aqui é maravilhoso Isso aqui não precisa de clínio Só pra passar, não Que isso aqui é maravilhoso Isso aqui Adivina uma coisa do céu Que Deus fez Maravilhoso Pra aplicar a base assim Corretivo também Gostei Com a abertura Maravilhosa Fica bem negatinho Assim, sujinha mesmo Mas beleza, tá? Comprei Essa paletinha aqui De corretivo Que eu tava presa Só que eu tava com pouco Nome Aí eu falei Eu consegui uma Baratex Foi na loja de Baratex Achei uma Baratex Com todas as cores De corretivo Maravilha Maravilha Eu tenho também Da Ruby Rose Só que eu não consegui Porque eu não sabia usar Então ele tava ali Caralho Agora eu vou começar a usar Porque eu vou começar a fazer vídeos Mas olha Me dói a sujeira E é dessa coroinha aqui Eu não sei, gente Que marca é essa coroinha Basiquinho A compra que eu mais gostei Foi essa paletinha aqui Da Louis Ansi Eu já usei Gente, é maravilhosa É a básica Tá? No lugar que eu fui Tinha muita paleta Mas aí eu escolhi Uma pequenininha Mais Básica Então essas duas aqui São de brilho E essas são lompacas Tá? E vem com o pincelzinho Que já tá surgindo Vou testar elas aqui pra você No meu pulso Tá? Não vou sei se vai dar pra ver Tanto Porque, né? Vem Seis cores Tá? E a outra cor Eu vou passar Do lado do braço Beleza Basiquinha Assim, pequenininha Linda Essas são as cores Ó Aí, merda Eu fiz errado Essas duas E as duas brilhantes Essas são as opacas E tem essa aqui, ó Não dá pra ver muito Mas tudo bem Eu vou enxergar mais aqui pra vocês Nossa, mano É muito difícil fazer Eu queria fazer Com esse negócio direitinho Assim Mas é muito difícil Gente E as coisas que eu quero testar Aqui com vocês São essas máscaras pretas Eu acho que eu vou testar Só uma E a outra eu vou testar Em um vídeo de super day Isso Isso Ó Tem essa aqui Chinesinha Que se eu não me engano Essa aqui é pra cravos E tem Essa preta aqui Que ela é da minha mão E eu vou testar Essa com vocês Que é a de chinês Japonês Sei lá, gente Então eu vou ali pegar um pincel Pra gente passar no rosto Já tirei meu óculos Eu vou pegar esse pincel aqui Língua de gato Aproveitar que ele já tá sujinho, né Que eu vou ter que lavar Então eu vou usar ele mesmo Uma louca com essa máscara Que eu tenho que esperar secar E arrancar E eu vou sofrer Eu tô só vendo Então Bora lá esperar Gente do céu Que negócio é esse Vamos ver Eu não tô conseguindo Achei a louca, sério Não, não Olha isso Vamos ver Já secou Então eu vou tentar tirar Eu vou sofrer um pouco Ai, gente Não dói não Ai, dói um pouco Dói um pouco Ai Ai, eu vou ter que Olha isso No Nossa Deixa eu ver se é alguma coisa É Que Não Ó É tipo um plástico, né Acho que pra quem tem muito cravo Deve tirar bastante Ignore minha unha E minha mão suída Ó É bem Forte Só se você passar com muita força Que rasga, né Vou esperar secar mais desse lado E ó Eu vou pegar aqui pra vocês Estão pra ficar separado Mas olha Seu muita Coisinha E Eu recomendo Muito, muito, muito Mesmo Que eu vou encher o meu cabelo Recomendo muito Gente Isso aqui tirou os cravos Muito Eu não tenho muito, né Mas Quando eu tirei do nariz E olhei Tinha um monte de pontinho branco Então isso aí E Também Ó Como que é Vou mostrar pra vocês Não vai dar pra ver muita coisa não, viu Ó É um plastiquinho Aí fica cheio de bolinha E nele Saiu muita maquiagem Que tava no meu rosto Não tinha maquiagem Mas sabe quando fica os resíduos Que a gente não consegue tirar direito Saiu, ó Seu, 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 ó Tá meio Marrom Sei lá, ó Não está preto Preto é aqui, ó Então, gente Eu gostei muito Dessa máscara Eu quero comprar mais delas Porque eu amei Minha pele tá macia Ó Eu lavei com sabão de coco Vou tirar aqui o óculos Pra vocês verem melhor Com sabão de coco, ó Mano Minha pele tá muito macia Muito leve Sério Amei Tem a outra Mas a outra eu vou testar Num espardei, né Pra não fazer tudo no mesmo dia Gente, minha testa Assim, ó Das espinhas, olha Parece que tá mais limpinho O nariz, ó Mano, nota 10 Pra essa máscara Se vocês acharem aí Testem E vocês vão ver o resultado É muito bom Muito bom mesmo Eu fico Gente, eu sempre quis testar Só que aí Se vocês gostaram do vídeo Então não esqueçam de deixar o like E se inscrever aqui embaixo No canal Pra nossa família crescer Cada vez mais Gente Se inscreve E deixa o like Pra nossa família crescer Cada vez mais A gente chega a 3 mil inscritos Porque a gente chegou a 2 Então nada é impossível Nesse canal mais Então vocês se inscreve Deixa aquele like Eu gostei muito, gente Olha E eu esqueci de mostrar Essa esponjinha que eu comprei Também de lavar o rosto Eu mostrei Onde eu comprei Dá pra comprar pela internet Também Eu mostrei O negócio Tá É Numa lojinha que vai de casa E ela vende também Pra ir pra fora Né E olha Ela é uma esponjinha assim Ela tá um pouco suja Porque eu acabei de lavar o rosto Né E a máscara pegou um pouco O que sobrou E ó Ela tem umas cerdinhas E aqui tem essa partidinha E aí ela tem esse negocinho aqui Que você segura aqui E lava o rosto Que é maravilhoso Então você se inscreve E deixa o like Tá Aí vocês vão lá no meu insta Tá lá nos destaques Tá Vai tá lá nos destaques Aí vocês vão lá E olha Porque tá maravilha Isso aqui Baratinho Baratinho Vou dar pra fazer Vou falar 10 reais 10 reais essa belezinha Baratinho mesmo Tá Então espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Um beijão E tchau